Feirão do Acabamento Telha Norte, ofertas incríveis para a sua obra. Em maio, grande variedade em pisos e revestimentos para a sua obra virar referência em acabamento. Cuba de apoio tema branca 50x36 em cepa, apenas R$ 178,90. Telha tradicional vermelha Duo Ondoline, apenas R$ 33,90. Vitro de correr Fortline 1x1,20 Atlântica, apenas R$ 259,90. E você pode parcelar tudo em até 24 vezes fixas no cartão Telha Norte. Compre pelo site telhanorte.com.br ou ligue 3205-6512 e faça suas compras sem sair de casa. Telha Norte, você feliz é o nosso forte.